O fogo começou por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira e a fumaça pôde ser vista por quem passava pelo local. O restaurante fica em Paulo Lopes, às margens da BR-101 e é a escolha de parada de muitos motoristas. Segundo uma funcionária, a lareira estava acesa e as chamas se espalharam e estragaram uma parte do salão principal. O fogo foi contido por funcionários e clientes. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o rescaldo. Felizmente, ninguém ficou ferido.